Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Morreu hoje, foi confirmado infelizmente às pressas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O baterista James Kotak morreu, em Louisville, nos Estados Unidos, aos 61 anos. A informação foi confirmada pela filha do músico, Toby, ao site TMZ. Kotak era mais conhecido pela passagem pela banda Scorpions, onde tocou entre os anos de 1996 e 2016. Ele era alcoólatra e foi expulso do grupo por causa de comportamentos relacionados ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas.